Nada de lenda. Nada de ficção. Uma verdadeira realidade. E os fatos aqui estão. Elisael, boa tarde, cara. Tudo bom? Novamente o Marcos. Dessa vez eu não vou passar pelo aplicativo que eu tenho de gravação de áudio para que não saia a minha foto. Tá, mas só que eu vou deixar dessa vez a minha foto sair, entendeu? E estou passando diretamente do WhatsApp para você, porque eu estou em casa, então eu tenho Wi-Fi. Então eu estou passando para você esse relato do qual, seguindo aquela noite tenebrosa, do qual eu pedi para os colegas lá do Bacurau, do ônibus Bacurau, avisar o despachante. Que eu não poderia trabalhar, avisar a garagem que eu estava passando mal, que eu havia me sujado todo. Como ser humano, você que é uma pessoa que entende do que eu estou falando, pessoa sensitiva, entendeu? Pessoa que sabe muito bem o que o terror causa no ser humano, sabe muito bem que nós temos nossas necessidades fisiológicas, que muitas vezes por um espanto, um susto, uma coisa ou outra que vai além da nossa compreensão humana, de fato faz com que a gente venha a sofrer certo tipo de coisas que, no caso, ocorreu essa noite, que aconteceu comigo, daquela criatura, com a cabeça de porco, cara, com a cabeça de porco na mão. Nunca mais esqueço isso. Então, esses determinados amigos meus, do Bacurau, que era o Binho, né, o Binho, né, que hoje em dia ele não está nem mais na empresa. O irmão dele era inspetor da empresa. Ele avisou lá realmente o despachante, e o despachante espalhou para todo mundo na garagem, que eu não estava aguentando o trampo, tá, ou o trabalho da madrugada. A empresa que eu trabalhava na época, eu posso dizer o nome dela, Transportes Santo Antônio Duque de Caxias Gramacho. Você pode buscar aí, ó. Pode buscar Transportes Santo Antônio Duque de Caxias Gramacho, entendeu? Era a garagem que eu trabalhava. E esse despachante se chamava... Pô, cara, eu não queria nem falar o nome dele, porque ele já até morreu, entendeu? Ele era espírito, entendeu? E sempre que eu trabalhava com ele de manhã, eu arrumava dois, três quilos de sardinha na feira. O pessoal pegava, o pessoal da feira pedia, eu abria a porta de trás, todo mundo entrava para a porta da frente. Era o condutor do veículo, tinha autoridade, entendeu? E os seguranças não implicavam, não, porque essa empresa tinha muita segurança. E eu sempre levava para ele, sardinha, hoje eu como sardinha, hoje eu como corvinha. Aí eu sempre levava para ele, né? Eu vou falar o apelido dele, cara, mais conhecido aqui no Parque da Mangueira, que era o Tico Tico. O apelido dele era Tico Tico, entendeu? Tico Tico. O apelido de passarinho. Porque ele brigava com todo mundo, com o Tico Tico, mas era uma excelente pessoa, né? Sempre vendo algo de bom nas pessoas. Coral da história. Ele comentou com o João. João comentou com outras pessoas. E o tal do chefe geral da garagem começou a espalhar, falando que eu não tinha peito para trabalhar de madrugada, que eu não tinha condições, que eu já estava correndo. Embora eu já tinha um ano, um ano e um mês, um ano e dois meses de empresa, eu estava correndo. Eu não estava conseguindo. Pô, para quem viajava a vida inteira, como carreteiro, e te digo, hein? Como carreteiro profissional que sou, tenho 29 anos de profissão, filho. Contando tudo, é lógico. Entre carreteiro, seis anos de motorista de ônibus. Eu nunca vi nada. Nessa situação, eu pedi para que o motorista, o Binho e o cobrador, que era o Marquinhos, meu chará, avisasse lá. Avisou, papapá, espalharam. Sei que quando eu cheguei na garagem, já estava todo mundo sabendo. Eu pedi para mudar de horário. Falando, zoando, falando que eu era o cagão, da motorista cagão, né? Motorista que se cagava nas calças. Moral da história, cara, sei que todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou zoando, me encarnando. Beleza. Esse mesmo tico-tico, tá? Ele ia de bicicleta para a garagem. Segundo, eu fiquei sabendo, ele teve um infarto. Mas eu soube por causa do infarto dele. Eu soube por que do infarto dele. Ele morreu aqui logo após o lote 15 aqui, mais para frente. Antes de chegar em Gramacho aqui, não sei muito bem a localidade. Passou o Vale de Pê, lote 15 e tem a ponte de Gramacho. Antes de chegar na ponte de Gramacho, tinha ali a casa dele. Ele ia do morro com a bicicleta e empurrando a bicicleta. Depois ele montava a bicicleta e ia embora. Eu fiquei sabendo da história dele, cara. O motivo da morte dele, do infarto dele, foi o seguinte. Entendeu? Porque até então ele foi levado para o Hospital Express. Ele contou para a esposa dele, a esposa dele contou para todo mundo. E também todo mundo ficou sabendo da história dele. A história dele foi o seguinte, filho. A história dele foi que uma certa vez ele pegava cedo também, tá? Assim como eu. Ele desceu, pulando a bicicleta, foi embora, caminhando. E ao passar pela encruzilhada, ele encontrou uma bicicleta de criança. Bicicleta de criança? Essa bicicleta de criança de 5, 6 anos de idade. Bicicleta pequena. E o que ele fez? Ele pegou, se aproximou da bicicleta e foi tentar, parou a dele, desceu da bicicleta e foi tentar puxar a bicicleta do meio da rua. A bicicleta estava no meio da rua, tá? Passando já, um pouquinho à frente da encruzilhada. Eu conheço. Eu já passei por lá, em vez de quando eu costumo dar a volta no arco metropolitano para não passar por ali, porque tem muito buraco, o trânsito é pior. Então eu disse que ele puxou a bicicleta, cara. E quando ele puxou a bicicleta, ele ouviu um barulho. Barulho tipo de gato. Gato, gato, gritando, gato. Tipo de gato, brigando com gato. Quando ele olhou para o outro lado, na outra ponta da encruzilhada, ele avistou uma criança. Uma criança. Entendeu? Tipo com cobertor. Cara, estou me arrepiando aqui. Quando ele chegou perto dessa criança, que ele presumia que era uma criança, se a esposa dele conta para todo mundo, a esposa dele é viva. Cara, não era uma criança. Era um bicho, tipo um bicho com os dentes por lá de fora, coberto, assim, com cobertor, sobre, sobre essa criatura, tá? Com os dentes por lá de fora, com os olhos vermelhos. E começou a querer morder ele. Era branco. Branco, com os olhos asbugalhados para fora. Com os dentes por lá de fora. Entendeu? O nariz, não era nariz, era dois buracos. E tinha as orelhas pontudas. Entendeu? E segundo ele falou para a esposa dele, antes de morrer, essa criatura fedia. tinha o mesmo cheiro do qual eu havia lhe falado. De esgoto e chiqueiro. Esgoto e chiqueiro, sim. É isso aí, meu amigo. Esgoto e chiqueiro. Tinha o mesmo cheiro. Tipo de podre. É que a gente não está acostumado a sentir o odor de coisas nojentas. Quando a gente sente, a gente... Pô, né? A gente deduz que é esgoto. Chiqueiro, carnífera, podre. Isso aqui, quando ele tentou abraçar a criança, porque a criança estava no meio da pista, na ponta, na outra ponta, do lado esquerdo, ele tentou abraçar a criança, veio para cima dele e começou a querer morder ele. Ajuou o uniforme dele todinho. Rapaz, veio passando na hora um ônibus e jogou em cima. Quase que passou em cima dele. Jogou em cima dele. Freou. Quando os caras desceram, a criança, que não era criança, aquilo, cara, saiu correndo e entrou, sabe de onde? Dentro do cemitério, cara. Dentro do cemitério. E a bicicleta continuou lá. E levaram ele para o hospital. Cara, acho que ele ficou uns 4 ou 5 dias na UTI. Ainda consciente. Não voltou a trabalhar. Ficou em casa. Contou tudo. A esposa dele relatou. O pessoal da garagem começou a zoar ele, a encarnar nele. Da mesma forma que me zoaram, né? Me encarnaram. E não passou muito tempo, ele teve um infarto. E morreu. Agora, não sei se foi por ocasião da situação que ele reviveu, né? Ou viveu. Reviveu, né, cara? Porque desdenou daquilo que ele nunca tinha visto. No meu caso, né? Não sei se foi por essa ocasião. Ou se ele já tinha realmente problema de coração, insuficiência cardíaca. Ou alguma coisa assim. Ou se alguém visitou ele, não sei. Sei que a esposa dele contou essa história para todo mundo na garagem. E até hoje, cara. Todo mundo sabe disso. E até hoje, o motorista que está na empresa, está aposentado trabalhando. Que passou, que socorreu ele junto com o cobrador, o Anderson. Entendeu? O Flávio e o Anderson. Comentam isso na garagem. E pedem para as pessoas pararem de zoar, de caçoar, de brincar. Até então, filho. Eu não queria te contar essas coisas, não. Porque... Cara... Para todo mundo que eu conto. E zomba. Ou escarnece. Ou duvida. Ou debocha. Sempre vem uma surpresa. E, ó... Posso dizer... A surpresa não é boa, não. Um abraço, meu amigo. Que Deus dê luz e paz para cada um de nós. Ou debocha. Amém. 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 Mas eu vou contar mesmo é do vizinho, não o meu. A gente tava dormindo, eu e meu esposo, isso era uma madrugada de domingo pra segunda-feira. Era duas e alguma coisa da manhã. Duas e alguma coisa da manhã. Duas horas e vinte, por aí. Então, a gente acordou com o barulho de um tiro. Entendeu? Eu acordei primeiro e aí eu sacudi meu esposo e falei, amor, você escutou isso também? É um tiro. Aí ele falou assim, é verdade, é um tiro. Aí eu peguei e saí na janela do meu quarto, que dá de frente pra rua. Tem a minha garagem, tem um portão que é meio aberto a parte de cima. Aí eu olhei e tinha um meu vizinho, que mora de frente em frente na minha casa. Tava com uma arma apontada e falando, eu não entendi direito o que. Porque o meu ar condicionado tava ligado e faz muito barulho, né? O motor, né? Então, eu não conseguia compreender muito bem o que que ele tava falando. Mas ele tava com uma arma apontada e falando, não sei o que, falando assim meio, sabe? Meio descontrolado e com a arma apontada pro lado da esquina da minha rua assim, né? E nisso eu reparei que tinha mais uns vizinhos também dessa esquina, que acordaram, acenderam as luzes assim. O pessoal escutou o tiro, não foi só a gente aqui, né? Alguns abriram tudo pra ver o que que tava se passando, né? O que que tava acontecendo, que isso não é normal, não é natural por aqui. De acontecer alguém ficar atirando por aí, né? Aí, meu esposo saiu do quarto e até chegou a sair na área. Aí eu falei pra ele não se aproximar do portão, não se envolver, porque a gente não sabia direito o que que tava se passando ali, entendeu? Aí ele pegou e voltou pra dentro e a gente deu mais uma olhadinha na janela assim e aí a gente resolveu deitar, né? E deixar de repente no outro dia alguém poderia, sei, falar alguma coisa concreta do que tinha acontecido, sobre o ocorrido. Aí a gente deitou, deu mais uns 20 minutos, outro tiro, segundo tiro. Aí eu, nossa, segundo tiro, amor. Aí ele, mas eu não vou lá não, vou ver não, não sei o que que é não. A gente continuou deitado, ficamos ali, conversamos um pouco até pegar no sono. Não sei como minha filha não acordou, milagre. Aí tá, depois de um tempinho a gente pegou no sono, dormimos e tal. Quando foi no outro dia, eu juro pra vocês, eu não tinha dormido ainda. Eu me lembro de alguém ter perguntado pra ele em que que ele tava atirando. porque ele tava arrumado, ou seja, ele tava vindo da rua de madrugada. Meu esposo disse, como meu esposo foi até ali fora e eu não fui, meu esposo falou que a bicicleta dele tava no portão dele, entendeu? Pelo lado de fora, ou seja, ele tava chegando da rua. Inclusive, ele tava arrumado, ele não tava com roupa de ficar em casa, tava com roupa de sair. Como quem tava chegando, né? Aí, eu juro que eu escutei que alguém perguntou pra ele isso durante a madrugada ainda, minha esposa dormiu primeiro que eu. E eu ainda fiquei acordada, eu demoro muito mais pra pegar no sono do que ele. E eu juro que eu escutei, gente, alguém perguntando pra ele, não sei quem. Não sei se foi algum vizinho, não sei se foi esposa dele, filho, não sei. Só sei que eu juro que eu escutei alguém perguntando pra ele em que que ele tava atirando e ele falou que era em um lobisomem, entendeu? Sendo que até hoje eu não tive coragem de perguntar pra ele, ele e ele mesmo, se isso realmente é um fato, entendeu? Mas eu juro que eu ouvi, entendeu? E falar isso. A minha esposa falou, ah, você sonhou, não sei o que. Sonhei coisa nenhuma. Eu tava muito acordada, entendeu? Mas pra confirmar 100%, perguntei à esposa dele. Porque com ela eu tenho intimidade, entendeu? E ela confirmou que foi isso mesmo. Ele chegou na hora e pegou no flagra o bicho invadido. Tava tentando pegar os cachorros e os gatos, que eles tem muito gato e cachorro lá. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Foi agora, na segunda semana de janeiro de 2018, na minha rua. Isso aconteceu. Meu vizinho de frente. Deu dois tiros no bicho. Não sei se pegou ou não. Entendeu? Porque eu não falo com ele. A intimidade com ele se perguntei à esposa. De repente ele contou alguma coisa pra ela, mas não contou tudo, né? Aí ela só confirmou que foi sim. Porque ele deve ter contado o básico. Entendeu? E foi isso. A gente viu. Acordamos, olhamos e vimos ele com a arma lá atirando no meio da rua. Assim como outros vizinhos também viram. E estão de prova aí pra confirmar o que eu tô falando. Entendeu? Foi isso, Lisaió. Um abração pra vocês. Tchau. Tchau. Bem, gente. Filmando aqui minha rua pra vocês. Aqui a casa do vizinho. Que tava com a arma na mão. meu gatinho acabou de chegar da rua. O vizinho aqui a casa dele. Olha, tô filmando pra vocês. A casa do vizinho. Que é de frente pra mim. Que tava com a arma na mão atirando no bicho. Ele tava nessa esquina aqui. Em frente ao quê? Em frente ao terreno. Fica pegando a casa dele, o terreno. Estou passando pelo terreno. Aí eu vou chegar na esquina. Está vendo? Os cachorros estão latindo, tá? Só que estão em uma outra rua, bem distante. Mas fica assim, ronda o bairro todo. Todo santo dia esse sofrimento aqui. Todo dia essa perturbação. Estou filmando. Minha esposa está chegando aqui. Não é não. Vou filmar a outra esquina. De um canto a outro. Está vendo? De canto a canto. Olha a noite a escuridão que é. É aqui que eu tenho visto o bicho. É aqui que eu tenho visto ele. Entendeu? É aqui. A escuridão que é amanhã durante o dia. Eu vou fazer um vídeo durante o dia. Para vocês poderem ver durante o dia como é lindo. Montanhas. 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 Lindo. A noite é isso aí, ó. Nem a luz dos postes, ó. Consegue penetrar essa escuridão. E aí que eles adoram ficar. Adoram. Tem muito pé de fruta. De uma esquina a outra. Pronto. É isso. Aqui, gente. Estou dentro de casa. Igual fiz ontem à noite. Mostrando o terreno da frente. Onde eu vi o bicho. Ele sempre fica aqui nesse terreno à noite. Nessa escuridão. Perto do pé de cerola e na bananeira. Aqui é a casa do vizinho que atirou nele. Na esquina. A outra. A outra esquina aqui, ó. Onde tem os dois postes de luz. Para essa esquina aqui também. Tem uma cocheira de cavalo. Entendeu? É isso aí. O terreno é esse. De dia é bem bonito. Olha as serras lá atrás. Tá vendo? As montanhas, ó. É isso aí, amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fascinados por lobisomens. Se inscreva e deixe seu like.